O que pode acontecer? Está virando um exagero Tenho medo até do dor É corona, meu chuveiro Oi, 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 oi Minha sanfona Não para aglomerar, povo Por causa deste corona E é verão, banho Fique em casa No meio do mês de março Ficamos até assustados No mês do aniversário Este que era afamado Muitas festas pra tocar Na região do meu estado De repente apareceu Este vírus desgraçado Atrapalhando os músculos Dos pobres até os afamados Ai, 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 ai Ai, 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 minha sanfona Não para aglomerar, povo Por causa deste corona Festa e baile cancelado Telefone a cada pouco Não tem mais o que fazer Estamos ficando louco Até passar esta gripe Não pode aglomeração E tira a dança apertado Jota e valsa e vaneirão Eu nunca dormi de touca Minha véia fica bem louca Não pode beijar a dona Se agarrar no meu violão Ai, 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 ai Ai, 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 minha sanfona Não pode aglomerar, povo Por causa deste corona